Olá pessoal, bem-vindos para mais uma receita aqui para o canal. A receita de hoje é um biscoitinho de coco. É, com pouquíssimos ingredientes e eu quero passar para vocês e convidar-se na inscrição, deixar uma inscrição legal aí, ativar o sininho para não perder nada das notificações e deixar aquele marotão aí para fortalecer o canal. Eu te agradeço de coração. Sejam todos muito bem-vindos, um beijo a cada um de vocês. Vamos lá para o biscoito? Eu vou usar aí, ó, três xícaras de chá de amido de milho, mais eno. A minha xícara é de 240 ml. Vou usar meia xícara de chá de açúcar, vou misturar tudo junto aqui, ó. 100 gramas de manteiga, vou colocar aqui tudo junto, para poder formar aquela massa deliciosa. Aqui, ó. Fica muito saboroso esse biscoitinho e por isso que eu quero partilhar com vocês. E é facílimo de fazer três colheres de sopa, não, duas de sopa de leite condensado, ó. E 50 gramas... Aqui, ó. É meia xícara de açúcar e 50 gramas de coco, já coloquei aqui dentro. Coco ralado, tá? Aquele pacotinho que a gente compra no mercado, é o flocos fino. Agora eu vou misturar isso aqui até formar uma massinha legal, para a gente fazer os biscoitinhos, tá? Toma misturando aqui a massa. E aqui também, ó, leva um ovo, que estava separado ali. E uma colher de chá de pó royal. Vou continuar misturando até formar a massinha, tá? Olha que massa legal que está ficando, olha. Ó. E eu coloquei mais 50 gramas de manteiga também, tá? 100 gramas foi pouco. A massa ficou pronta. A massa está prontinha. Eu coloquei mais meia xícara de amido, para chegar no ponto certo. Depois eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Agora nós vamos fazer os biscoitinhos. E eu vou mostrar para vocês a delícia que fica. Vou pegar um pouco da massa, assim, ó. Eu não vou fazer um biscoito redondo, não, tá? Eu vou dar uma esticadinha nele aqui, ó. Com um rolinho, ó. Ó. Assim mesmo, ó. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Vou pegar uma faca de serrinha. E vou cortar eles assim, ó. Ó, compridinho, ó. Não muito fininho também, tá? Aí já vou colocando na assadeira, ó. Minha assadeira já está aqui. Não preciso untar, porque ela já é antiaderente. Eu vou fazer assim com a massa todinha. E eu mostro para vocês a delícia que é esses biscoitinhos, ó. Pode fazer do jeito que você quiser. Pessoal, aí esses biscoitos aqui, eu fiz, coloquei no forno. Ele ficou 13 minutos no forno e ficou assadinho assim, ó. Ele é um biscoitinho que assa muito rápido. Tem que ter cuidado, se não quer. Aí, aqui eu já tenho outro tabuleiro. E tenho mais esses aqui para ir para o forno. Aí eu vou assar todos e vamos finalizar para vocês verem. Esses aqui já estão assadinhos. Olha como fica, olha. Olha só, hein, a textura, olha. Passou o tempo de forno, nossos biscoitos ficaram prontinhos. Olha só a delícia que fica, bem assadinho, olha. Bem, olha, crocante, desmancha na boca. Faz aí que vocês vão amar. O forno é 180 graus a quentura. Hum, muito bom, né? E ele assa muito rápido. Tem que vigiar que você não quer. Um beijo a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Amo todos. Tchau.